E é isso que eu gosto de ouvir Vamos lá no swing, vem Vem comigo, vem Se liga aí, sangue bom, meu rap dá o tom Meu som é de ação, não tem vacilação Meu verbo cá em cima, fazendo minha rima Convoco pra essa festa, meus mano e minhas mina E maluco, a ideia é pote, fica ligado Tá tudo certo, fugindo do errado Aí ladrão, dá um tempo, aposenta o armamento Fica na boa pra curtir o movimento O céu vai descer e a terra vai subir Que vem chegou, e tá por aqui só alegria Estampada na cara do irmão Há quanto tempo eu não via Isso é muito bom, quero dançar, cantar Pra todo mundo ver que vive meu senhor E também eu vou viver eternamente Pra sempre, todo louvor Cante comigo, louvado seja o meu senhor Louvado seja o meu senhor Louvado seja o meu senhor Aquele que me deu a vida, seu poder cantar Então vamos cantar Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando desistir, como ele já tava É, eu tenho fé que um dia Tudo vai mudar, eu acredito que um dia Ele vai voltar pra separar o que é bom Do que é ruim, é, eu tô ligado O que vai ser assim? O céu vai se abrir, a terra vai tremer Aí, de ponta a ponta, pra todo mundo ver A hora tá chegando, não vai demorar Pode tá certo, vale a pena esperar Enquanto isso, a festa continua Em casa, na igreja ou no meio da rua O tipo de sobra pra agradecer Eu não vou parar Enquanto eu morreria, alegria É, exaltar o seu nome Eu não vacilo quando pego o microfone Jesus, pra sempre Seja louvado Louvado seja meu Deus Meu aliado Vem comigo e diz Louvado seja o meu senhor Louvado seja o meu senhor Aquele que me deu a vida, seu poder cantar Então vamos cantar Vem comigo, vamos lá Diz aí Naquela tarde de domingo Eu não decidi me comentar Brasil